Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Voltando com a nossa querida Ana Paula Polato Cirurgiã Plástica E hoje é um tema muito legal que ela vai responder Que é justamente a pessoa certa para falar conosco sobre isso Vaidade Muito obrigada novamente pelo convite Eu agradeço muito de poder estar aqui Obrigada Ana O que é vaidade? Então vaidade é a característica, é a pessoa valorizar alguma característica própria Então seja o atributo físico, como outras características, a gente vai falar Mas não só valorizar Querer que o outro enxergue e valorize também E lhe renda elogios por essas características que a pessoa atribui O que o outro vai achar sobre você E aí ela não está ligada só ao corpo Não, então a vaidade pode ser de tudo Então a gente tem, quando pensa em vaidade, já pensa em atributos físicos Mas não é só relacionado a atributos físicos Então pode ser a vaidade intelectual Então o indivíduo que se acha muito inteligente Ou que tem o poder da oratória Ou dono da verdade E o indivíduo também pode ser, por exemplo, a vaidade social Então da posição social, de posição socioeconômica Ou de ter, a vaidade de ter um determinado carro A vaidade de ter uma determinada, usar uma determinada marca de roupa Temos a vaidade de profissões, por exemplo Então nós conhecemos muitos médicos vaidosos Muitos advogados vaidosos Então só pra citar os mais comuns Então realmente a vaidade pode ser de todos os aspectos Não só físico É que hoje a gente fala tanto em autoestima, né Ana Paula Que parece até que se confunde um pouco A autoestima e a vaidade Explica pra gente o que é uma coisa que é outra Então, na verdade, qual é a diferença? A autoestima é a valorização de determinadas características Que o indivíduo tem sobre si mesmo Mas sem essa necessidade de mostrar pro outro Sem a necessidade que o outro lhe aponte essas características E te valorize por essas características Então a autoestima, ela fala mais a favor do amor próprio O indivíduo que tem autoestima, ele é mais seguro de si Independente do que o outro acha Ele se basta Então pra ele, ele é suficiente Isso, essa questão, essa característica É suficiente pra ele Então indivíduos vaidosos tem uma autoestima elevada Mas querem, então tem aquele outro lado Então Emmanuel fala que a vaidade Ela é filha do orgulho Então porque em cima da vaidade Então tem o orgulho Aí tem o querer despertar a inveja no outro Aí tem a arrogância Porque se acha superior Começa a tratar o outro de uma maneira diferente Ou seja, ser arrogante em relação ao outro Então são todos primos ali Já a autoestima Exato Jesus nos disse Amai ao próximo como a ti mesmo Ou seja, amai a ti mesmo Nós temos que nos amar Só pelo fato de existirmos De estarmos aqui E não só em relação ao nosso corpo físico Mas o amor próprio É que permite com que nós Tenhamos amor pelo próximo E tenhamos para com o próximo As melhores atitudes possíveis Então quem não se ama Não consegue amar ninguém mais Muito bem Você é cirurgiã plástica E eu queria saber a sua opinião Por que está aumentando tanto essa procura Pelas cirurgias plásticas Isso é vaidade ou é autoestima? É um pouco de cada coisa Então na verdade A primeira coisa que essa questão me faz pensar É que o aumento do número de cirurgias plásticas Ele não se deve ao aumento de cirurgia plástica Para um indivíduo Ele se deve ao aumento de cirurgia plástica Para a população Então a gente tem que pensar Que a cirurgia plástica Do lado bom, né? Também A cirurgia plástica está mais acessível hoje Para a população em geral E com isso a gente tem então Uma maior procura As técnicas de cirurgia plástica Estão mais simples O pós-operatório está mais fácil De ser relacionado com o dia a dia Então isso faz com que uma população maior Vá atrás da cirurgia plástica Então não é só o indivíduo O espírito que está encarnado Num corpo físico de uma pessoa Que tenha poder aquisitivo Pode querer fazer a cirurgia plástica Então todos têm o direito de querer Alterar alguma coisa Então isso está mais acessível Isso melhorou Então a gente pensa em autoestima Naquela pessoa que Na verdade a pessoa que tem uma autoestima saudável Ela se reconhece Gosta do que vê Mas em alguns pontos Ela fala Poxa, eu poderia estar melhor Eu me sentiria melhor De determinada maneira E vai buscar Uma resolução para isso No caso A cirurgia plástica Por exemplo O que é um excesso de vaidade? O que deve ser pensado Avaliado e combatido O excesso Num determinado indivíduo Então é aquele indivíduo Que por vaidade Ou por Persegue Um resultado Que ele não vai obter Então se eu falar para você Que você me pedir Para pôr o nariz De ponta cabeça Eu vou falar Para você Que isso é impossível Você vai entender E vai achar A maioria das pessoas Vão falar Claro que é impossível Mas há coisas Que os pacientes solicitam Que não são factíveis Por quê? Porque a cirurgia plástica Ela é uma técnica Como outra qualquer Sim Então ela se baseia No que se tem Para poder chegar Onde se pode chegar Né? Então e não simplesmente Atender o seu desejo Ou até aquele Seu desejo infantil Sabe? Quero porque eu quero Porque eu quero Não Então isso não dá Dá para a gente Tipo isso Isso vai te deixar feliz? Não Então é melhor não fazer Né? Então esse excesso Essa procura Aquela pessoa que faz A cirurgia plástica Ou tratamento estético Ou E nunca está feliz Está sempre atrás Então aí Que a gente tem que Tem que entender Por quê? Qual é o vazio Que ela está tentando preencher Que ela não está conseguindo? Essa vaidade estaria Relacionada Ao medo de envelhecer? Então o envelhecimento Ele Ele está É Ter o corpo perfeito Sempre É Então assim Como se você estivesse Congelado numa idade Então o envelhecimento Ele é Natural Né? Ele é claro Ele é natural Ele Qual é o Alternativa Para não envelhecer? Morrer Né? Então o corpo físico Ele só não envelhece Se ele morre Certo? Porque o envelhecimento Ele é natural Então envelhece-se bem A partir do momento Em que se procura Estar bem Ou seja Manter as suas atividades físicas Manter por exemplo Tônus muscular Para conseguir Levantar sozinho Fazer as coisas Sair Né? Então conseguir estudar Conseguir realizar as suas coisas Então você pode sim Trabalhar No seu envelhecimento O que é impossível É parar o seu envelhecimento Né? O envelhecimento Ele não para Você pode tentar Melhor Estar melhor No envelhecimento Mas o envelhecimento É um fato O corpo físico envelhece Né? Então isso não tem Como a gente impedir E até é engraçado Né? Porque Hoje a gente percebe Que o pessoal até fala As pessoas hoje não envelhecem Né? Elas vão se moldando Então o que acontece Por exemplo Chega uma determinada Faixa etária Em que as pessoas A idade se confunde Né? Então uma pessoa de 20 anos Ela é claramente Muito diferente De uma pessoa de 80 anos Mas ali nos meados Ali dos 40, 50, 60 As pessoas conforme elas se tratam Elas podem ser semelhantes Então não há nada de errado Em uma pessoa querer Estar tão bem Quanto estava 5, 10 anos atrás Mas é impossível Uma pessoa querer estar bem Como ela estava 60 Igual 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 A que ela estava 60 anos atrás Né? Então tem que ser O que é possível E com equilíbrio Né? Sempre A minha dúvida Com relação a esse aspecto É se isso não esconde Alguma coisa Por trás De se querer valorizar Mais a aparência Do que a gente Realmente é Em essência Né? Eu acho que até Uma das características Um dos motivos Do envelhecimento Né? Então o corpo físico Ele tem um tempo De duração Que hoje É maior Do que foi Há algumas Dezenas Centenas de anos atrás Por conta dos avanços Não existe mais Mas o que as pessoas Querem É eternizar Uma coisa Que não é eterna Então a gente A gente sabe Que muitas vezes A pessoa tenta Eu estava ouvindo Outro dia Nós estamos Tratando O nosso corpo físico Nós estamos Nos tratando Pensando Como espíritos imortais Que nós somos Ou nós estamos Pensando Só no hoje Só no hoje Só no agora Né? Então é isso que a gente Tem que se perguntar Todos os dias Mas isso também Acho que é uma falta De conhecimento Da espiritualidade De divulgação Da religiosidade De você perceber Que você é finito Enquanto corpo Né? Não infinito Mas é infinito Enquanto espírito Isso se renova Mas vamos combinar Que é difícil mesmo Porque o mundo julga Nos julga Pela aparência A mídia Né? Então a indústria Da beleza Movimenta bilhões Né? Então e essa indústria Está sempre Jogando coisas novas No mercado Então Né? E a pessoa Há pessoas Que não tem A capacidade De discernir Se aquele tratamento Realmente Pode trazer Algum benefício Ou se é Uma propaganda Enganosa Ela simplesmente Vai na propaganda Então infelizmente Isso E tem gente Que ganha com isso E por má fé Acaba fazendo Cada vez mais Então acaba gerando Uma ansiedade Atrás dessa Dessa vaidade Porque hoje Quando a gente fala Em vaidade Na minha área Principalmente A gente fala Principalmente Da vaidade Do corpo físico Né? Então é essa Vaidade que as pessoas Que está mais acessível Antigamente A mulher tinha Um talco Uma colônia E um creme Antirrugas Hoje você tem Uma prateleira De creme Só para os olhos Você nem sabe Para que que funciona Mas você tem Então assim Realmente O excesso Acaba levando A essa ansiedade Eu passo esse Passo aquele Passo aquele Então realmente Que infundada Então as pessoas E gera uma ansiedade Muito grande Sem dúvida Uma ansiedade Você deve conviver Com isso Muito de perto Da ansiedade Pelo perfeito Sim Da ansiedade Pelo perfeito E pelo rápido Né? Então hoje A gente está Numa sociedade Onde o Fast Né? Então a gente Tem a beleza Fast também Então a pessoa Muitas vezes Quer fazer Um tratamento Cirúrgico E sair Na semana seguinte Já está E a gente Não é assim Que as coisas Funcionam Mas isso funciona Com tudo Até com a atividade Física A pessoa vai na academia Dois dias Já acha que tem Que está bombada É E dentro Da visão espírita Como espiritualmente Nós podemos analisar O nosso bem-estar físico O que acontece Conosco espiritualmente Você faz uma cirurgia Você se cuida Você fica de bem Com a vida E aí? Você está trabalhando Na sua autoestima Né? Então você está Trabalhando no seu amor próprio Né? Então se isso é saudável Se a sua autoestima É saudável Se isso é equilibrado Você não tem Por que não fazer Porque isso vai Te trazer benefício Então a gente Sabe que Uma Um espírito Né? Um corpo saudável Ele Um espírito Feliz Ele vai emitir Né? Boas vibrações Boas energias E o corpo E o corpo vai ficar Mais saudável Vai emitir Mais beleza No sentido De De Exteriorizar Isso também Né? Vida Além da Vida Volta já O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé Do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida E também a gente fica Em dois extremos Né? A gente fica no preconceito E no abuso Né? No preconceito Em ser vaidoso É difícil achar Esse equilíbrio Né? É, então Na verdade Existe aquela questão De taxar Que toda vaidade Ou qualquer vaidade É errada É pecado Né? Então, na verdade A vaidade Do ponto de vista Se nós falarmos Sobre a vaidade Sobre querer que o outro Te inveje Ou aponte Realmente Ela não vai Não é isso Mas a questão Do amor próprio Eu acho que Ela não te traz benefício Né? Então, você cuidar De si mesmo Nós temos Nós temos Na verdade Não só o direito De cuidar De nós mesmos Mas a obrigação De cuidar Do nosso corpo físico Né? O nosso corpo físico Nos foi emprestado Está aqui por empréstimo E nós temos E nós temos Obrigação Você comentou Uma coisa interessante Anteriormente Que o fato Da busca Dessa cirurgias plásticas Da parte estética Né? Às vezes esconde Um vazio Muito maior Você percebe bem Esse vazio Nas pessoas Elas estão Em busca De quê? É uma pergunta Que realmente É muito difícil De responder Porque as pessoas Estão em busca De alguma coisa Que Nem elas sabem Nem elas sabem E a gente Na verdade Aquilo que falta Para elas Né? Então E o que falta Para elas Muitas vezes Não é físico Mas elas vão atrás Do que é tangível Do que é palpável Elas não conseguem Perceber Que na verdade Não é no físico Que elas têm Que estar procurando Isso Muitas vezes Até como você comentou Por não conhecimento Por desconhecimento Da parte espiritual E a beleza A perfeição Ela costuma trazer Um pouco de arrogância Às vezes Muitas vezes Né? Como é que fica Isso em relação A nossa evolução moral? É, então Na verdade O indivíduo belo O indivíduo que Naturalmente Nasceu Belo Ele também passa Por uma dificuldade Isso na verdade É um empecilio No desenvolvimento dele Então ele tem que Tomar cuidado Para não cair Na vaidade Então ele sempre vai ser Valorizado pela beleza Valorizado pelo Né? Então as pessoas Enxergam e apontam O que elas enxergam E acabam valorizando A pessoa Por isso Sem Né? E não por outras coisas Pelas qualidades morais Que esse indivíduo tem Por exemplo É muito difícil Alguém invejar Uma pessoa Que, né? Boa Uma pessoa Caridosa A pessoa inveja Aquela pessoa Que tem aquele corpo Maravilhoso Então infelizmente Esses são os valores Valores atuais Valores da sociedade Então é Essa A pessoa ter Beleza A pessoa ter Uma boa posição Socioeconômica A pessoa ter Inteligência Talvez isso é que Deixe o vazio Né? Porque não é só isso Exato Exato Talvez isso é que Cria o vazio Porque é a busca De algo que é Passageiro Né? Transitório Sim, sim Sem dúvida É o transitório Então nada que a gente Não consegue Carregar Depois que a gente desencarna Deveria ter significado Para a gente Né? Uma vez que Que é Não é imortal Não pode ser levado Nem como aprendizado Daí a necessidade Do equilíbrio Né? Exato E quando a gente fala Em termos Em termos de espírito Você acha que Por exemplo Essa vaidade Esse excesso De vaidade Pode gerar Outros Outras deficiências Que nos comprometam Espiritualmente? Sim Como nós falamos A vaidade Então ela está Bastante ligada Com o orgulho Com a arrogância E com isso É quando a beleza Se torna um problema Exato Quando o orgulho A arrogância E a vaidade Impedem a caridade O amor ao próximo Então isso sem dúvida Pode acarretar Sim Por isso que Nós estávamos falando Que às vezes A beleza física É uma dificuldade Para aquele espírito Ele tem que evoluir Tem que seguir a caminhada Mesmo sendo belo Você me entende? Então na verdade Ele não é só belo Ele tem que Trabalhar no espírito dele É verdade Então ele não É difícil É difícil ele deixar De ser apontado Só como o belo Não deixa de ser uma prova Exato Exato Muito interessante Porque a gente vê Só o outro lado E você acredita Que conforme nós vamos A humanidade vai evoluindo Através das reencarnações Nós vamos nos tornando Mais bonitos? O que eu acredito É que nós vamos nos tornando Mais harmônicos E assim A beleza Eu acredito Que a beleza espiritual Ela é externada No corpo físico Então a pessoa Que tem um espírito Com uma moral Uma boa moral Importante Ela vai ter bons pensamentos Ela vai gerar uma energia boa Então Às vezes Aquela pessoa Bonito lhe parece Por quê? Porque tem Uma energia Emana uma energia Tão boa Tão agradável Que Acaba lhe sendo belo Então acaba lhe sendo Muito mais bonito Muito mais agradável Então a beleza Não está só Em traços perfeitos Mas está em Agradabilidade Eu acho bonito Aquilo que me é agradável Então se a pessoa Com quem eu converso Tem um espírito Evoluído Ela é agradável Então ela vai me ser bonita É uma questão Até de conceituar O que é beleza O que é beleza Para um Exato É a mesma coisa Do que O que é o corpo perfeito O corpo perfeito É aquele que funciona Funciona Para aquilo Interessante Que ele foi Que ele está Destinado Que ele foi destinado Então ele não é O corpo do molde Da modelo Não Ele é um corpo Que funciona Para aquilo que ele Precisa funcionar Ou seja Para aquilo que foi determinado Então o corpo perfeito É aquele que o meu espírito Imortal e perfeito Ou seja Excelente Moldou Para mim Então ele é perfeito Para mim Neste momento Muito legal Independente da forma Independente da forma Da dificuldade Da beleza Ou das proporções E é engraçado Ana Paula Que hoje Nós percebemos Que os homens Também estão Mais vaidosos Estão Estão se preocupando Mais Como é que você Está vendo isso Que antes A mulher tinha que ser vaidosa Hoje o homem Também tem que ser vaidoso E vai atrás da estética Também Atrás da aparência física Da autoestima Também Da autoestima Então na verdade O que mudou Foi a questão da igualdade Dessa procura da igualdade Entre os sexos Então hoje Antes o homem Tinha que ser o provedor E a mulher Tinha que ser a bonita A beleza física Conquistava pela beleza física E hoje Trabalham de uma maneira Mais Equalitária Em todos os aspectos A mulher também Está desenvolvendo O seu lado Intelectual Também está aprendendo Também está desenvolvendo A parte espiritual E o homem também Tem todo o direito De ir atrás Da sua autoestima Do corpo físico também Cuidar do seu corpo físico Quando a gente fala isso A gente já pensa Em homem passando creme Mas é homem Cuidando da sua alimentação É homem cuidando Da parte física Fazendo atividade Não ficando aquele Obeso Sedentário Tomando cerveja No final de semana Exato E você acha que Por exemplo Diante de tantas culturas Diferentes Nós temos Belezas diferentes Como nós podemos Conceituar isso Você como cirurgiã plástica Como é que você vê a beleza? Então a beleza Ela é motivo de estudo Há milênios Então na cultura Do Egito Já existia Uma cultura beleza Na cultura grega Existia uma proporção Que eles chamavam De proporção ideal Que eles faziam Todas as construções Baseadas nessa proporção A gente pode falar Mais recentemente Leonardo da Vinci Michelangelo Eles estudaram muito A beleza Então eles até Determinaram Que existe uma proporção Que quando aquilo É feito sobre Quando as coisas São feitas Obedecendo aquela proporção Elas são belas Porque a proporcionalidade Leva a beleza Então existem inúmeros estudos Relacionados a isso O que é belo Então na verdade Sabe-se que a proporcionalidade Está muito relacionada A beleza Isso pelos estudos Durante Na história Mas a beleza Ela é individual Em cada sociedade Em cada etnia Em cada país Então o que é belo Numa cultura Ali no fim da Amazônia Aqueles Aquelas Alargadores de lábio Que para a gente Surreal Para eles É beleza Então a gente tem É que respeitar A beleza Que cada população tem E saber que a beleza Não está Num padrão Não está Numa coisa Só aquele indivíduo É belo Não Na verdade A humanidade Tem beleza Por todos os lugares Então tudo Tudo é belo Pelo simples motivo De existir Exato Então eu acho Que tudo pode ser considerado Belo Só pelo fato de existir Muito legal E você acha Que por exemplo Quando esse belo É propagado Pela mídia Em várias Em vários lugares Que hoje É globalizado Você não tem Uma normatização Dessa beleza Todo mundo tem que ser Daquele jeito Sim Na verdade É a tal da indústria Que vende Um formato Mas isso E isso muda Conforme a indústria Acha que tem que mudar Então é essa Essa massificação Que na verdade A gente tem que procurar Entender Ver que é Uma simples manobra De indústria E tentar fugir disso Você acha que querer O que a gente tem A combater É o excesso O que não pode É o excesso Porque aí não é mais necessidade É desequilíbrio Exato Acaba indo Para o desequilíbrio Obrigada Ana Paula Foi um prazer O que a gente tem que 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 Obrigado.